E aí meu parceiro Vitor Belfort, e aí vamos, vamos, vamos fazer esse combate aí, o Brasil todo quer ver. O Popó não vai lutar com você, o Bandelei Silva não vai lutar com você, o Anderson Silva não vai lutar com você. Eu quero ter essa honra de enfrentar um campeão do UFC. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje temos Esquiva Falcão respondendo, o Vitor Belfort e reforçando o seu desafio para lutar contra o ex-campeão do UFC no próximo Fight Music Show. Estarei trazendo tudo para vocês aqui. Vai deixando seu like, se inscreva no canal sem mais ir embora para o vídeo. E aí meu parceiro Vitor Belfort, e aí vamos, vamos, vamos fazer esse combate aí, o Brasil todo quer ver. O Popó não vai lutar com você, o Bandelei Silva não vai lutar com você, o Anderson Silva não vai lutar com você. Eu quero ter essa honra de enfrentar um campeão do UFC, tá? Eu quero ter essa honra, um privilégio fazer esse combate com você no Brasil. Eu sei que vai ser uma luta que vai parar o Brasil, vai ser a melhor luta do Fight Music Show, tá? Eu acredito que, cara, vai ser bom para mim e para você. Eu tenho meu nome, tenho minha história, você tem seu nome, sua história. Eu acredito que é duas pessoas de grande nível se enfrentando, entendeu? Então vamos, Vitor Belfort, vamos lutar, o seu propósito sou eu. Fala, Vitor. Vitor Belfort, lenda do MMA. Estou esperando, hein? Estou esperando a sua resposta. Te respeito, te admiro. Eu acho que o Brasil precisa de uma luta de alto nível. Como mim e sua. Uma luta que é dois campeões. Uma luta que eu acredito que o Brasil vai parar para assistir. Beleza? Estou esperando você, hein? Por que eu quero estar com ele? Porque eu acho que vai dar uma luta legal, uma luta de verdade para o público do Brasil. Hoje o Brasil precisa de uma luta de verdade. Porque a galera está se iludindo muito com essa luta aí de entretenimento, tá ligado? E o Vitor é um bom nome. É um cara que conhece o boxe, conhece a nobre arte, né? Conhece, já fui até a seleção brasileira, né? Me conhece também, já treinamos junto há algum tempo no Canadá, tá ligado? Então é um cara que... É um cara que daria uma boa luta. Mas aí na live ele ficou falando, não, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de fazer luta. Eu quero lutar com o Antônio Silva, com o Anderley, com o Popó. Cara, ninguém quer lutar com você, Vitor. Ninguém. Eu não sei se é medo, eu não sei... Não acho que você quer aparecer. Não sei. Mas os caras não querem lutar. O Popó falou que não vai lutar. Você não quer lutar. Porque você quer aparecer na mídia dele, tá ligado? Você quer aparecer na mídia. Você quer pegar o hype aí do evento, né? Então ninguém vai lutar com você. O Antônio Silva não vai mesmo. O Anderley também não vai. Entendeu? O que sobra é só eu. Tá ligado? Mais moleza, mais moleza pra você é só eu. Tá ligado? Então, meu amigo. Você fica falando aí, ah, um propósito, um propósito. E você falou na live que... Que depois do Popó, aí sim você pode lutar comigo, tá ligado? Depois do Popó lutar comigo. Ô, Vitor Belfort. Na minha opinião, eu acho que você perde pro Popó. Você perde. No box, com certeza. Tá ligado? Admiro você muito. Eu te conheço pessoalmente, sabe muito bem disso, né? A gente já turnou junto. Admiro muito, só que no box não dá pra você. Ah, mas as minhas lutas são boas. Você lutou com Jacaré. Que é um cara do jiu-jitsu. E lutou box com ele. O cara não sabia nada de box. Tá ligado? Você lutou contra o Evander e Holyfield. Ah, mas aí o Evander é a do box. Beleza, é a do box. Quantos anos o Vitor... O Vitor, não, desculpa. O Evander e o Holyfield estão aposentados. Quantos anos? Um ano, dois anos, três anos? Não. Ele estava aposentado mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E você desafiou o cara, o cara aceitou a luta. E você foi pra acabar com o cara. É esse o seu legado? Você quer isso? O seu propósito é esse? Porque aquela luta sua... Só... A galera só te criticou. Tá ligado? Só te criticou. Ninguém te apoiou. Foi uma luta negativa pra você. E você sabe muito bem disso. Tá? Porque você pegou um cara aposentado. Um ano, uma lenda. Um ano aposentado. E aí você foi o ganho dele e massacrou o cara. Pô, o cara... Coroa já perto de você. Você tinha sido aposentado um ano, dois anos. Você ainda estava... É... Como eu posso falar? É... Fugiu a palavra. Você ainda estava preparado das lutas. Entendeu? E você foi por um cara aposentado mais de 20, 30 anos. Então isso aí foi sacanagem sua, Vitor Belfort. Você sabe muito bem disso. É... Você quer pegar o Andy Silva porque está aposentado. Você quer pegar o... O Vanderlei porque estou aposentado. Pó, pó também. Mas e eu? Você não quer lutar comigo por quê? Porque eu não estou aposentado? Ou porque você está com medo? Porque eu estou achando que você está com medo. Você é um cara que eu respeito muito. Tenho... Né? É... Respeito por você. Mas eu estou achando que você quer... Moleza. Você quer lutar fácil. Entendeu? Você quer lutar com o cara que nunca lutou boxe. Os caras que... Que você quer lutar... Os caras não querem lutar com você. Sabem que para eles você não vende. Tá? Você não vende. Entendeu? Para eles. Para mim sim você vende. Para mim sim. Você é um fenômeno. Para mim você vende. Entendeu? Só que para os caras... Você não vende. Entendeu? Então... Na casa de apósito pode ser a zebra. Já na minha... Não vamos ficar equilibrado ali. Entendeu? Vou dando exemplo. Tá bom? Para mim você vende. Para mim você vende. E a galera do Brasil precisa... De uma luta grande. Uma luta de verdade. Eu sei que o Popó enfrentou adversários... Fracos. Né? Com todo respeito ao Júnior Dublê. Ao Perelandi. Ao Bambam. Todo respeito. Mas o Popó... Pelo nível ali do boxe. O Popó enfrentou adversários fracos. Né? Mas o Popó foi lá. Ele fez o trabalho e ganhou. Parabéns. Entendeu? Só que você... Vídeo meu fó. Você ficou falando aí... Ah... O Popó... Só lutou com gente fraca. E eu... Você também lutou com gente fraca. Entendeu? Então vamos fazer eu e você... Vídeo meu fó. Eu e você... Essa brincadeira. Eu acho que vai dar muito bom. Eu acho que a galera vai gostar. E você vai tirar um dinheiro. Porque eu sei que vai vender. Eu vou tirar um dinheiro também. Porque eu sei que vai vender. Entendeu? E todo mundo vai sair feliz. Eu vou sair com a vitória. E você com a derrota. Acabou. Não tem assunto. É só isso mesmo. Beleza? Forte abraço. Vídeo meu fó. Bom família. Esse foi mais um vídeo de hoje aqui do canal. Se você gostou. Conto com o seu like. Se inscreva no canal para ajudar a gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.